Projetos sobre instalação de postos de vacinação e descarte irregular de lixo estão entre os temas debatidos pela Comissão de Administração Pública nesta quarta-feira. O colegiado aprovou o parecer favorável ao projeto de lei de autoria do vereador Jorge Ato, do MDB, que propõe a instalação de postos móveis para vacinação em parques públicos na cidade. Na área da educação, foi aprovado pelos parlamentares o projeto de lei do vereador Alessandro Guedes, do PT, com coautoria da vereadora Sandra Santana, do PSDB, que dispõe sobre a oferta gratuita de cursos de qualificação profissional nos CELS, os Centros de Educação Unificados, nos horários vagos. O PL proposto pela vereadora Ruth Costa, do PSDB, que sugere a cassação do alvará de funcionamento de empresas que realizam descarte de lixo de forma irregular, segue em tramitação na casa. Não só lixo, entulhos, que principalmente as empresas hoje, algumas, mau caráter, pegam e descarregam através de caminhões, lixos em algumas ruas e isso nós estamos colocando, inclusive o projeto para colocar multa a respeito desses malfeitores da cidade de São Paulo, que são pessoas irresponsáveis. O presidente da comissão, o vereador Gilson Barreto, do PSDB, destacou também outro projeto debatido. Nós tivemos alguns projetos, um é a corrigidoria da mulher no Parlamento Municipal, que eu acho que é um projeto muito importante, porque vem dar as normas e é uma precaução, no caso, para o Parlamento Municipal, que hoje nós temos realmente que trabalhar e legislar a respeito em defesa da mulher. Isso eu acho muito importante, é um dever principalmente dos homens. Ainda durante a reunião, o vereador Milton Ferreira foi indicado para compor a comissão julgadora para a entrega do prêmio Eli Lopes Meirelles do Gestor Público Eficiente, que homenageia anualmente gestores públicos municipais, com destaque na implementação de projetos de aprimoramento na gestão nas secretarias municipais e subprefeituras. O parlamentar deve confirmar a sua indicação na próxima reunião da comissão.